Ela já passou fome. Te vi, sua ladra! Conheceu a injustiça. Solta ela, já disse! Amou demais. Não vá embora nunca. E sentiu a dor do abandono. Não me deixa! Volta aqui! Mas deixa estar. Tudo que vai, tem volta. Como eu pude amá-lo tanto? Coração Indomável. Começa dia 24, nas novelas da tarde do SBT. Coração Indomável.